Tem algumas coisas que só as pessoas que já passaram pelo fim de um relacionamento conseguem entender. E é sobre isso que eu vou falar hoje. É muito comum, antes da gente se apaixonar, ou até de começar a se relacionar com uma outra pessoa, a gente ficar com aquela impressão de que tudo é muito maravilhoso num relacionamento. De que tudo é lindo, de que tudo é fácil, é tranquilo, e a gente vai se dar super bem. Ou então até de a gente reparar relacionamentos de amigas, ou amigos, ou pessoas que a gente conhece, e começar a solucionar os problemas dos relacionamentos deles, mesmo sem nem nunca ter se relacionado. É mais comum ainda se você já tem mais idade. Tipo assim, obviamente, uma pessoa adolescente, a gente sabe que isso não tá acontecendo apenas porque ela tem esse tipo de opinião. Mas também porque ela tá começando a aprender as coisas da vida, e tá começando a entender como é que relacionamento funciona, e etc. Mas depois que a pessoa já fica jovem, um jovem adulto, ou até adulto, e nunca se relacionou com ninguém, é muito mais fácil ainda você encontrar pessoas que conseguem solucionar os problemas de todos os outros relacionamentos, sem nem nunca ter tido um relacionamento. Por um simples motivo. Parece que tudo é muito lindo, e que tudo é muito fácil de se resolver. Isso se dá pelo fato de que tem algumas coisas que a gente só aprende depois que tem um relacionamento fracassado. Infelizmente é assim que acontece. E um relacionamento fracassado faz a gente amadurecer demais. Um pé na bunda então, puta que pariu, faz a gente amadurecer, sei lá, anos em dias. Ou um pé na bunda bem explicado, faz a gente amadurecer, sei lá, décadas em semanas. Porque se vocês não sabem, existe bem uma diferença entre um pé na bunda e um pé na bunda bem explicado. O simples pé na bunda, ele se dá quando a pessoa chega pra você e fala, olha, eu preciso terminar, mas não é nada com você, não tem nada errado com você, o problema é comigo, eu que tô numa confusão, o momento não é certo pra mim, não tá funcionando pra mim desse jeito. Ou seja, é o pé na bunda explicado como uma mentira, porque alguma coisa tem, nem que seja que essa pessoa não gosta de você o tanto que ela deveria gostar pra continuar um relacionamento. Mas um motivo tem, e a pessoa foi covarde o suficiente pra esconder esse motivo. Já um pé na bunda bem explicado é aquele que a pessoa chega pra você e fala, olha, eu vou terminar, esse relacionamento não funciona mais pra mim, não dá mais, eu preciso terminar, e os motivos são, você não escova os dentes, você me liga cerca de 100 vezes ao dia, você é neurótico, você é psicopata, e eu não consigo mais conviver nesse tipo de ambiente. Corajoso, não é? Além da pessoa ter a coragem pra terminar o relacionamento, ela ainda teve a coragem de jogar na sua cara todos os seus problemas. Mas além de corajoso, ele ainda tá te dando uma oportunidade, porque agora você sabe exatamente quais são os seus problemas, e você vai poder consertar isso até conseguir um outro relacionamento. Isso se você for inteligente, claro, porque se você for um cuzão, você vai preferir ficar com raiva e xingando essa pessoa o resto da sua vida. E assim se dá a primeira lição de um relacionamento fracassado, que é, um pé na bunda deve ser visto sempre como uma oportunidade. É uma oportunidade pra você mudar, uma oportunidade pra você melhorar, ou até uma oportunidade pra você conhecer novas pessoas. A segunda coisa que todo mundo aprende, ou pelo menos deveria aprender, ao final de um relacionamento, é que todo mundo tem defeito. Quando a gente apaixona, fica naquela coisa de, Ah, meu Deus, ele é a pessoa perfeita, ele é a minha alma gêmea, é tudo que eu sempre sonhei e esperei pra mim. E depois, quando o relacionamento acaba, a gente acaba se dando conta de que a pessoa tinha vários defeitos que a gente não enxergou enquanto estava apaixonado. E que, além disso, não só a pessoa tinha vários defeitos, a gente também tem vários defeitos que a gente não tinha se ligado ou se dado conta até aquela pessoa demonstrar isso pra gente. Resumindo, todo mundo tem defeito. E a próxima pessoa que você for se relacionar, com certeza vai ter defeito também. Na minha opinião, essa terceira lição que eu vou falar agora, é uma que todo mundo deveria levar em conta e a maioria das pessoas não levam. Que é, integridade é muito mais importante do que aparência. Geralmente, a primeira coisa que faz a gente se atrair por uma outra pessoa é a aparência da outra pessoa. O quanto ela é bonita, o quanto ela é, sei lá, poderosa. Prepara! Não sei, gostosa, qualquer coisa parecida. É aparência, alguma coisa que chama atenção naquela pessoa antes mesmo dela abrir a boca. Mas como eu já cansei de repetir aqui nesse vlog, a aparência e a beleza acabam ao longo do tempo. E o que fica é as coisas que aquela pessoa diz e as coisas que aquela pessoa faz. Ou seja, a integridade. Se aquela pessoa age de maneira com o que ela fala. E assim fica muito fácil compreender que não adianta nada a pessoa ser a mais bonita do universo. Ou uma Gisele Bündchen. Ou um Tom Brady. 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 Vocês entenderam? Aquele casal famoso lá mesmo. Não adianta nenhuma das pessoas ser um daqueles se, no final das contas, ela é mentirosa, não tem caráter, não é sincera, não é honesta. Ou não age de maneira com as coisas que ela fala. Bem óbvio, né? Mas tem muita gente por aí que ainda não se deu conta disso e ainda fica pagando pau apenas para a aparência. A quarta lição é uma lição pra muita gente colocar o pé no chão. Rimou. Tô fazendo um rap aqui agora. A lição não sei o que, o pé no chão. Ninguém é insubstituível. Nem mesmo você que tá assistindo esse vídeo. Não adianta pensar que, ah, era mesmo meu ex-namorado, ele poderia facilmente ser substituído por outra pessoa. Na verdade não, eu tô falando de você. Você também pode ser substituída por outra pessoa. Tá certo que cada um tem características e experiência de vida diferente. Óbvio. Com certeza. É verdade. Mas isso não faz de você insubstituível. Você não pode sair por aí fazendo todo tipo de cagada, esperando que, só por causa das suas qualidades, o pessoal vai suportar tudo quanto é tipo de coisa. E, gente, aquele papo de recalcada, de tipo, ah, o meu namorado me trocou por uma pior, isso nunca acontece. A gente sempre troca uma pessoa por uma outra pessoa melhor, viu? Não adianta você ficar querendo repetir isso por aí ou escrevendo esse tipo de frase numa foto com biquíni no Instagram. Ninguém vai acreditar. A quinta lição, ela exige uma maturidade maior. Porque pessoas imaturas dificilmente vão se dar conta de que não ser prioridade não significa que você é menos amado ou menos amada. A gente tem essa necessidade, né? Vamos confessar, a gente tem uma necessidade de ser prioridade na vida do outro. Você sempre quer ser a primeira coisa que a outra pessoa pensa, a primeira pessoa que, sei lá, dá a vida da outra, ou, sei lá, prioridade no geral. Tudo que a outra pessoa for fazer, a gente espera que ela faça alguma coisa por nós antes, pra depois fazer aquela coisa ou decidir alguma coisa. E não é assim que funciona. Especialmente porque a vida de todo mundo é feita de fases. Tem a fase que você quer estudar, tem a fase que você quer casar, tem a fase que você quer trabalhar, tem a fase que você quer sair por aí só metendo rola em todo mundo. São fases, mas o fato da pessoa ter como prioridade o estudo ou o trabalho ou alguma outra coisa que é importante pra ela, importante demais, tipo, sei lá, a família ou os filhos ou qualquer coisa parecida, isso não significa que você é menos amado. Isso só significa que de acordo com as coisas que aquela pessoa gosta ou com as coisas que ela já viveu, ou com as coisas que ela quer pra si mesma, ela prefere dar prioridade pra uma coisa agora, nessa fase. Pode ser que, sei lá, na próxima fase, isso aqui tá parecendo um gameplay do Super Mario, né? A próxima fase, a próxima fase. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Que daqui a um tempo, pode ser que você seja muito a prioridade dessa pessoa e essa pessoa queira, sei lá, construir a família dela com você. Isso também não vai significar que você vai ser mais amada naquele momento. Não, só significa que a pessoa tá numa fase diferente. E a sexta e mais importante lição sobre um fim de um relacionamento, a gente só se dá conta depois que a gente já superou o fim do relacionamento, que é apenas o tempo melhora as coisas. Não adianta você ficar choramingando, não adianta você encher a cara na cachaça, não adianta você ficar correndo atrás daquela outra pessoa que já não te quer mais. Nada disso vai resolver os seus problemas. Apenas com a digestão dos sentimentos que você tá tendo agora, da raiva, da mágoa, sei lá, da saudade, da falta que aquela pessoa te faz e todas essas outras coisas, só o processo de livramento desses sentimentos, só o tempo é responsável pela digestão desse tipo de coisa e pelo processo de todas essas coisas, sentimentos, pensamentos. Nossa, gente, tá poético demais isso aqui hoje. Mas é só o tempo que vai conseguir melhorar isso em você. Eu sei que existe uma impressão de que sair por aí festejando ou enchendo a cara ou chorando pra caralho ou batendo na porta da casa da pessoa e infernizando ou ligando pra ela o tempo inteiro, dá essa impressão de que isso vai conseguir resolver todas essas... essa conturbação que você tá passando nesse momento. Mas não vai. Enfim, só com a mudança do tempo, só com a passagem dos dias é que você vai se dar conta de que dá pra sobreviver a esse tipo de coisa. Às vezes não facilmente, mas dá pra sobreviver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho